Olá, meus amores! E aí, bom dia, como é que vocês estão, tão bem? Olha, cortei. Pra ver se enche. Tá muito fininho, ó. Tá vendo? Olha, meu cenário aí atrás. Tá lindo, tá? Então, minha gente, eu vou me apresentar. Eu me chamo Ceara Alves, da cidadezinha aqui do Baitaba, né? E vim falar oito fatos sobre mim. Só oito. Primeiro, eu vou pedir a vocês que passem lá no meu canal. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like, que é muito importante. E assista o vídeo todo, tá, gente? Porque se não assistiu o vídeo todo, não é bom, não. Então, primeiro fato. Quem é a segunda pessoa da sua vida? Vamos lá. Eu tenho a primeira pessoa e tenho a segunda. A primeira pessoa da minha vida é Jesus Cristo. Porque se é ele, nós não somos nada. Né? E se eu tô aqui, que eu pedi muita permissão pra ele. Então, a primeira pessoa da minha vida é Jesus Cristo. A segunda é o meu esposo. Que tá comigo dia a dia. O que devem é. Tá? Primeira pergunta respondida. Segunda. O que você mais gosta de comer? Sim, gente. Eu adoro feijoada. Amo feijoada. Feijoada eu amo. Deixa eu ver aqui. Qual foi a maior tristeza da sua vida? Lógico. Foi com minha mãe e meu pai e foi embora. Partiu daqui pra melhor. Foi minha maior tristeza e ainda é. Tem mais de 15 anos cada um, mas ainda tem uma tristeza no meu coração. Sinto muita falta deles. Quarta. Você gosta de se divertir? Sim. Quem não gosta, gente, de se divertir? Todo mundo gosta de se divertir. Não digo todo dia, que ninguém tem condições disso. Todo dia tá, né? Mas, gosto sim. Gosto de dançar, gosto de sair de vez em quando, gosto de... Quem não gosta de almoçar fora no domingo? Todo mundo. A quinta. Você pensa em crescer no YouTube? Sim. Quem não pensa em crescer no YouTube? Ou em qualquer trabalho que tá fazendo? Todo mundo. Penso sim, muito. Sexta. Você tem bicho de estimação? Não. Não tenho. Já tive muito. Mas, hoje, eu não tenho. Primeiro, né? Casa que não tem espaço. Não tem como. Deixa eu ver aqui. Qual o animal que você mais gosta? Cachorro. Amo cachorro de coração. Adoro cachorro. Se eu pudesse, eu tinha uns mil cachorros. Oitava. Você gosta de filme? Sim. Amo filme. Eu não tô fazendo nada. Se eu pudesse, eu ficava assistindo filme direto. O dia todo. Mas, como a gente tem as coisas, né? Nossos que fazer pra fazer. Então, gosto sim. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, né? Sempre vou procurar trazer conteúdo assim, né? Melhor. Porque eu vou me esforçar no máximo. Tá bom? Fique com Deus. Que Deus abençoe vocês todos. Não deixe de dar uma passadinha no meu canal, tá? Que Deus abençoe que fiquem todos com Deus. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Em tudo que vocês fizerem, bote primeiro Deus na frente. Que é o meu caso. Tudo que eu vou fazer, primeiro eu peço permissão ao meu Deus. Se eu posso, se eu não posso. Converso muito com meu Deus. Eu já era aberto o canal, ó. Mas pensando, pensando. Quando foi esse mês. Eu falei, ah, não. Todo dia bater na minha porta. Na minha porta. Na minha porta. Abre, 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 abre. Eu fui, pá. Abre. Fiz um vídeo. Todo mundo tem o primeiro vídeo, né? Que não é nada bom. Peguei, fiz o primeiro dia. Joguei, pá. Joguei lá. Seja o que Deus quiser. E tô aqui. Vou continuar. Em nome de Jesus. Tchau. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.